Oi gente, hoje sábado e eu vou terminar esse quarto, mas antes eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, que eu prometi, as comprinhas parte 2 que eu fiz pro quarto, então eu vou mostrar as últimas coisas que eu comprei, que eu finalizei pra mostrar pra vocês. Tem comprinhas de decoração da Shein, que está aqui que chegou, vou mostrar pra vocês, tem comprinhas que eu fiz da Amazon também, tem espelho, tem bancada, então eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Então se você gostar desse tipo de vídeo aqui no canal, não esquece do seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá! Bom, eu vou começar com as comprinhas que eu fiz da Shein, de decorações, aí estou muito animada de colocar todos eles, ó, chega tudo em um saquinho, mostrar tudo pra vocês. Vou começar com a prateleira, gente, comprei essa prateleira aqui, bem, assim, eu tava achando que ia ser a maior, ou não, não sei, eu tava achando que ia ser o tamanho mesmo. Muito barato, acho que foi 11 dólares. Ó, que é de colocar assim, ó, ó, ai que linda! Gente, que tamanho perfeito, eu vou colocar pendurada, então ó, já vem com a cordinha, já vem montada, então é só você colocar um preguinho na parede, ó, pendurar aqui, ó, e pronto, ela fica na parede assim, aí o que que eu tô pensando? Colocar uma, um vasinho de flor, um vasinho de planta, umas decorações assim, sabe? Vou colocar bem ali na frente da, naquela parede, do lado da cortina que vai ficar, pra já chegar da de cara, então vai ficar bem bonito. Então me acompanha aí no próximo vídeo de Decorando o Quarto, que vai ser a parte 2, a última, eu vou colocar ele na parede, essas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu amei! 11 dólares, perfeito! E ó, pra carregar, e é super leve a madeira, então pra levar embora, ó, vai ser mara. O próximo de decoração foi esse quadrinho aqui, vou colocar o preço aqui de quanto que eu paguei pra vocês verem, e ele, ó, vem assim, eu gostei porque tem essa moldura, essa cor de madeira, clara, e vem várias letras aqui atrás, que é pra você montar a frase que você quiser aqui, então você coloca, talvez eu coloque nessa banca, nessa prateleira que eu comprei, que escrita alguma coisa, o que eu quiser, adorei, super linda. O que que é aqui? Ah, eu acho que é o vaso, eu comprei um vasinho, porque eu comprei as flores, e no anúncio tava com esse vaso, eu adorei, eu fui lá e comprei um vaso também. Então vou mostrar pra vocês primeiro as flores, então. Foi bem bem peritinho as flores, flores fake, sabe? Mas eu achei ela tão bonitinha lá nas fotos. Vamos ver se são bonitas mesmo. Hum, são bonitas, gente. Nossa, a parte de baixo delas, aqui o verdinho, parece muito real, até segurando, sabe? Molinha. Que gostosa. Ó. Parece muito real. Olha que colinda dessas flores. Aí eu comprei, pra colocar elas dentro, esse vasinho aqui, ó. Ai, ele é de vidro. Nossa, tá muito bom. Aí ele vem com o papelzinho dentro, que eu vou deixar, tá escrito Mini by Flower Life. Shine and Bloss. Aí tá escrito Mini by Flower Life. Olha que bonitinho. Aí eu vou colocar ele assim. E as flores dentes, deixa eu fazer o teste. Nossa, e a qualidade dele é muito boa. E o tamanho, ó. Olha o tamanho da minha mão, o tamanho dele. Vou colocar as flores aqui pra ver. Ah, mas... As flores lá tava... Menor. Será que eu vou ter que cortar? Eu não quero cortar. Será que eu dobro? Ó. Adorei. Eu vou colocar, né, naquela prateleira que eu mostrei pra vocês. O vasinho assim, ó. Ficou muito delicado, eu amei. Agora... Ah, eu comprei esses aqui, ó. Que é aquele porta-copo, sabe? Eu vi que muita gente compra esse aqui pra desenhar nele. Fica bem bonito, mas eu vou colocar assim mesmo. Eu quero desse jeito, clean. Que é como se fosse o tronco da madeira. Tá vendo? Olha aqui, eu comprei dois. Pra eu colocar copo em cima e colocar a minha velinha que tá aqui na cabeceira da cama. Então eu vou colocar a vela em cima e o outro eu vou deixar pra eu colocar copo pra não ficar marcando, sujando. Quando eu uso a copa, porque eu sempre tô usando um copo aqui no coração. Então eu comprei esses dois, foi baratinho cada um. E ó, muito bom. Gostei. E esse outro aqui, que olha o tamanho disso, gente. Eu jurava que isso aqui é... Assim, o povo tava falando que era pequeno, mas o pequeno que eu tava imaginando era isso aqui, pelo menos. O negócio é isso aqui, ó. É muito fofo. Porém, não compre achando que é grande, porque é minúsculo. Pra colocar foto, sabe? Pra segurar foto no meio. Você coloca a foto aqui, entre o cacto. Tinha de coração, também você escolhe o desenho. E fica fofo. É muito lindo, ó. Que lindo. Porém, é minúsculo. Mas acho que vai ficar bonitinho. Eu coloco ali com uma... Com uma... Com uma foto. Aqui assim, deitadinha. Acho que vai ficar legal. Ainda bem que foi barato, porque é minúsculo. Então, da Shen foram essas decorações que eu comprei. Que assim, vai dar um tchan. Só essas coisinhas assim, já vai dar uma cara mais bonitinha pro quarto, delicada. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Amazon. Que eu estou precisando muito, sofrendo sem uma cortina. Que eu tenho duas janelonas aqui no quarto. E dá de cara pra avenida. Então eu acho que tá todo mundo passando, me olhando. Eu fico com medo de trocar roupa. Então assim, tá terrível. Então eu comprei essa cortina. Eu sei que muita gente falou pra eu comprar a cortina branca. No vídeo anterior com vocês decorando o quarto. Porém, eu pensei. E eu falei, gente, eu quero um que tire toda a luz desse quarto. Quando eu for dormir, porque eu não estou aguentando. Então eu comprei uma blackout cinza. Eu sei que a branca ia ficar mais neutro o quarto. Porém, eu falei, ah, vou pegar a cinza. Eu não peguei a cinza tão forte. Eu peguei essa daqui, ó. Que eu era o médio, o cinza médio. E a qualidade dela, gente, é perfeita. Perfeita mesmo. E é aquela blackout, sabe? Que não deixa passar nenhuma luz. Eu estou muito animada pra colocar ela. E eu paguei, assim, com um preço muito bom. Era uma, assim, que o povo tava falando muito bem. E com um preço muito bom. E eu comprei ela grande também. Pra pegar tudo ali, que a minha janela é grande. Ó. Maravilhosa. Eu comprei também o pau, pra colocar, deixa eu pegar. Que chegou hoje, o bastão. Que, na verdade, é a história, gente, desse bastão. Deixa eu colocar aqui o meu endereço. A história do bastão é o quê? Não sei nem se é bastão o nome que fala. Eu comprei, junto com as outras coisas. Foi a primeira coisa que enviaram. Que é o meu El Prime, que já envia, tipo, no segundo dia. Já chega. E, enfim, mandaram. E o portão, ou coisa aqui embaixo do meu prédio, tava fechado. E eles voltaram. E nunca mais tentaram entregar de novo. E eu estou revoltada. Ainda não entregaram o outro primeiro que eu comprei. Eu comprei um preto. Aí eu falei, gente, eu preciso colocar essa cortina. A cortina já tava aqui há uma semana. E sem o negócio chegar. Aí eu fui e comprei outro, do mesmo. E só troquei a cor pra eu saber qual que era, sabe? Falei, ah, vai que eu compro a mesma cor e eu acho que é o outro e não é. Então eu comprei um cinza. Também, porque aí já... Eu queria o preto, né? Mas eu comprei o cinza. Abri. E ele é assim, é bem simples, ó. Esse aqui é o cinza. Que eu comprei. Ele é bem grande. Já vou tentar medir ali pra ver, mas acho que vai dar. E ele já vem com os parafusos, ó. E o negócio pra segurar. As brocas. As buchas também, né? Pra colocar na parede. Que eu vou furar com... Olha o que eu comprei. Gente, eu tô muito... Acho que é a minha compra que eu tô mais feliz. Eu comprei uma furadeira. Sim, comprei uma furadeira. Então assim, eu fui pesquisar e falei, gente, o preço é muito bom de furadeira que essas coisas assim nos Estados Unidos. Falei, eu vou comprar uma. Depois eu levo embora. E ó, comprei uma muito até que é boa. O povo tava recomendando lá. Acho que eu paguei 30 e poucos dólares. Vou pôr aqui embaixo. Olha. Minha nova furadeira pra eu fazer os furos aqui no quarto. Pra eu colocar tudo. E... Veio com tudo aqui, ó. As brocas. Aí lá daquela que também dá pra... É parafusadeira e furadeira. Olha, as duas coisas. Veio até com óculos, ó. De proteção. Veio tudo aqui, ó. Então eu comprei uma furadeira pra eu colocar tudo na parede hoje. E vou gravar tudo colocando no lugar essas coisas. E mostrando o quarto final, né? Mostrando tudo pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês as outras duas coisas que eu comprei. Que eu estava precisando também. Que eu falei pra vocês que ia comprar. Que era o espelho e a minha mesinha. Pra eu estudar, fazer maquiagem. Colocar as minhas coisas organizadas. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Esse é o meu espelho. Ainda está sujo. Porque eu comprei ele usado. Ele... Esse espelho Nike, ele custa 89 dólares. Quase 90 dólares. E eu paguei 40 e ele está novíssimo. Perfeito. Ele é bem grande, ó. Ele é bem largo. Eu queria um espelho assim, largo. Pra eu ver meus looks. Eu ainda vou ver. Eu acho que não vou deixar essa planta aqui. Tá cobrindo muito o espelho. E vou colocar ele pendurado na parede. Então eu vou usar a furadeira pra eu pendurar ele na parede. E comprei a minha mesinha. Que eu falei pra vocês que eu estava precisando. Comprei uma bem pequena. Eu paguei... Ela no site da IKEA nova. Ela custa 60 dólares. E eu paguei 35. Porque a pessoa que ela está novíssima, ó. A pessoa cuidava muito bem dela. Ó. Tem essa gavetona que eu vou colocar minhas maquiagens aqui dentro. Perfeita pra pôr maquiagem. E pra eu estudar. Editar meus vídeos aí em cima. Tô pensando em colocar um espelho aqui, ó. Ou um redondo. Não sei. Vamos ver ainda. Pra eu fazer maquiagem. Mas, ó. Bem simples, mas super útil. E aqui coube perfeitamente nesse meu canto. Então é isso, gente. Essas são as minhas comprinhas aí finais. Pra colocar no quarto. Espero que vocês tenham gostado. E me acompanhe aí. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Pra não perder o próximo vídeo. Que é terminando de decorar meu quarto. Colocando tudo isso. E ele ficando prontíssimo. Então até o próximo vídeo. Deixa seu like. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.